E no fim da tarde de hoje, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma reunião também no Rio de Janeiro com representantes do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ao vivo do Rio de Janeiro, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite pra você. Olá, boa noite. Aline, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Carlos Noman, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, e o governador Luiz Fernando Pezão. Ela visitou o laboratório de testes de integração aqui na sede do comitê. A presidenta Dilma Rousseff considerou a reunião produtiva e disse que se comprometeu a voltar aqui ao Rio de Janeiro nos próximos meses. Ela também disse que é importante integrar os esforços dos governos federal, estadual e municipal. Nessa reunião, assumi um compromisso com o Nusman. Esse compromisso que eu assumi é, sistematicamente, voltar aqui ao longo dos próximos meses, sistematicamente fazer uma reunião de trabalho com o comitê organizador e com o COPE. E integrar a ação do governo federal com o governo do estado e, sobretudo, com o município. Porque, do ponto de vista federativo, a grande liderança que nós temos nesse jogo é o prefeito Eduardo Paes, o governador Pezão. Mas, é muito importante que o governo federal se integre nesse grande esforço. E a presidenta Dilma Rousseff também anunciou que, nas próximas semanas, o governo federal lança um programa de energia elétrica para os próximos anos. Também deve ser lançado um programa de concessão de logística. Aline. Carolina Becker, com informações direto do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Carolina, pelas informações.